O rei da Caciminha agora está no Mandela Está curtindo os bailões de Fables Com uma macetada, amacetada Isabela Com uma macetada, amacetada Rafaela Com uma mão, mamon, mamon A Maria Kindio Bravo é a tropa do Masseta, estimei Com uma macetada, amacetada, amacetada Com uma macetada, amacetada poets Nós é, nós é, nós é todo errado mas a foda é certa Vale a pena ver de novo a tropa que te maceta Que te pega firme e machuca sua perereca O rei da cacimbinha agora tá no Mandela Tá curtindo os bailão de favela Poma, poma macetada, macetada Isabela Poma macetada, macetada Rafaela Poma, 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 poma Poma, poma, poma Poma, poma, poma Poma, poma, poma Nós é todo errado mas a foda é certa Vale a pena ver de novo a tropa que te maceta Que te pega firme e machuca sua perereca Que te pega firme e machuca sua perereca Que te pega firme e machuca sua perereca